que eu tenho hoje, tá ligado? E eu sempre falei pra galera, eu tinha condições, só que a minha mãe me ensinou a dar valor nas coisas. Que hoje eu posso comprar uma porra dessa através do meu trabalho, não sei o que, mas, tá ligado? Aí o cara tá militando. De onde eu sei o que, playboy, querendo ensinar. Não, mano, não tô querendo ensinar. Só tô falando da minha convivência, como eu cresci. Se minha mãe desse tudo, fosse tudo uma beijada, eu não seria o homem que eu sou hoje. Simples. E eu passo uma visão do que eu vivi. Então não tem como eu nunca estar errado de falar alguma coisa e sim você me corrigir de certas coisas. Por quê? O meu ponto de vista da minha vida é outro de você. Cada um cresceu de uma forma, cada um teve um ensinamento diferente. Entendeu? Essas porra que eu desanimo, Marco, diz numa porra de um evento desse e filmar eu comprar no deles. Eu poderia ter muito bem feito eu, quer esse live. Uma pessoa ou outra. 11 mil pessoas curtiram o rolê. Enfim, tem que ter um curtir. Foi de coração o bagulho hoje. Entendeu? Hoje, todo esse rolê foi de coração. Eu vim dos Estados Unidos só hoje pra gente fazer essa loucura. Teve só essa pessoa aí que não gostou. Só ele. Só ele que não gostou. Tchau.